Vamos entrar lá dentro para filmar o Pop Shop, o Camelódromo de Cambé, a seguir as imagens. Aqui em Cambé, na rua Belo Horizonte, esquina com Equador, próximo do terminal... O que é o terminal? Ah, o terminal central é ônibus. Ok, obrigado, hein? Essa Avenida Belo Horizonte é aquela antiga rodovia que dava acesso de Rolândia para Londrina. Estamos aqui no Pop Shopping de Cambé. Vem a ser um camelódromo igual de Londrina, com muitas atrações aqui. E aqui nós temos o síndico. Boa tarde. Oi, boa tarde. O teu nome? É Nelson. Nelson. Você autoriza então eu filmar aí? Pode. Vou divulgar para vocês aí. Claro. Grandes novidades. Assustador. Aqui em Cambé, o alemão disse que é por aqui. Esta loja vende DVDs e produtos eletrônicos, né? É isso. Ok? Videogames e discos para videogames. Essa é a sua loja. Aqui você vende? Manutenção de eletrônicos. Manutenção de eletrônicos. Legal. Legal, moço. Boa sorte aí, viu? Está fechando agora? Está fechando agora? Aqui, produtos eletrônicos. Pode filmar aqui? Opa, pode ficar à vontade. Aqui vende o quê? Assistência de celulares. Ah, assistência de aparelhos celulares. Todas as marcas? Todas as marcas. Cabinha, película, entregadores, suporte. Você vende telefone sem fio? Vende. Que preço você tem aí? Bom e barato? Eu estou precisando de um telefone sem fio. Nossa, acabou. Mas não é tá de fio daqui agora. Não é sem fio? Não. Não é sem fio, não. Que preço que é? Esta loja vende eletrônicos, telefones e dá assistência também para aparelhos celulares. Fala assim, aparelhos celulares? Aparelhos celulares. Todas as marcas? Todas as marcas. Para abrir de tela, que você sabe. Boa sorte aí, obrigada. Obrigado. Esta loja aqui vende da assistência técnica para aparelhos celulares e também vende, né? Vende eletrônicos. Eletrônicos, temos controle de TV, DVD. Várias marcas. Várias marcas. Beleza. Aqui no Shopping Popular? Shopping Popular de Cambé. Ok, boa sorte aí. Obrigado. Valeu, obrigado. Oi, pode filmar aqui vocês? Aqui uma outra loja que vende... Aqui... Pode sair você ou não? Pode. Aqui você vende DVDs? DVDs. Aqui o rapaz vende DVDs. Mídias. De filmes. Qual que é o que está saindo mais aí? Ah, mas não saiu mesmo. Não, pega os dois aí, que sai bastante mesmo. Vingadores. Mas que vende um monte mesmo, assim. Vende igual pão quente. O que mais? Os Vingadores, vai. Mais. Que saiu do cinema? Que saiu do cinema? X-L. Como é que fala isso aqui? É A-X-L esse. Não, mas em inglês como é que é? É Axel. 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 Ó, esse aqui é baseado naqueles de DVDs antigamente, você sabia? Shazam? Sim. Rapaz. A-X-L. O que mais? É para as mulheres que gostam de drama. Ó, esse aqui. Gostam de chorar do fim até o começo. Do começo até o fim. Superação de um milagre. O que mais? Muito legal esse daí. Quanto você vende cada um? É dois. 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 Todo mundo vende a dois, né? É, mas o valor. Escolhe mais um aí. Do Tum, do novo, também é bem legal. Você tem a volta dos que não foram? Não. Esse não saiu ainda, né? A volta dos que não foram. É novo, velho? É. Não, esse é antigo. É antigo. Ok. E ali também você vende artigos para presente e tal, né? Vende Marguire, Sérgio Marguire. Marguire. E chama Piratas a Bordo. Aqui a Via Das Lu. Olha só, hein? Roupa feminina, né? Masculina e masculina. Masculina também. Já me filmei lá. É no shopping popular de Cambé, né? Bolsas. Bisoteria. Boa tarde. Ô, é um boneco. Achei que fosse uma... Eu achei que fosse uma pessoa. É um boneco. Impacto. Estação Game. Produtos para videogame, as mídias, os aparelhos. É uma loja bastante diversificada. Olha, uma ampla... Um amplo estoque aqui nesse segmento. Aqui, roupas, camisetas, bonés. Presentes para crianças. Brinquedos em geral. Aqui, a Lene Presentes. Olhem só. Tem brinquedos, relógio, óculos. Mas é brinquedos. Aqui, perfumes. Ô, desculpa. Aqui, mais perfumes. Perfumes. Aqui, a Pachuca Kids. Moda infantil e juvenil. Roupas para crianças. A partir de que idade? De bebê? A partir desse tamanho 1 até o tamanho 2. Olha só. Muitas opções aqui, né? Legal. Parabéns. Obrigada. Aqui, a Banca do Polaco. A Banca do Polaco vende mídias, né? Para vídeos, cinema, filmes. E olha, tem filmes aqui clássicos, hein? Você é especializado em filmes clássicos? É. Eletrônicos em geral. Aqui, uma loja MES. Vende calçadas. É. Você é especializado em quais tipos de vídeo? Todos? É, todos os DVD aí. Se quiser, a gente encontra para você. Eletrônicos em geral. Só vim aí procurar a Renata. E você tem os clássicos também, né? Temos os clássicos. Filmes, assim, muito famosos, né? Temporados, isso. Que legal. Beleza. Com vontade. A tua loja é... Como é que é? Como é que chama? Banca do Polaco. Cadê o Polaco? O Polaco está em Londrina, né? Um abraço. Boa sorte aí. Obrigado, hein? Aqui, uma outra loja de DVD, filmes e capas de celular, né? Não, tem eletrônicos também, né? Eletrônicos. Moço, pode sair na filmagem minha, hein? Pode. É um vídeo sobre o shopping. Aqui é uma loja só. É uma das maiores do shopping, né? Cinco bolas. A especialidade de vossa é o que mesmo? Aqui, capa de celular, eletrônico, película. E toda a parte de acessórios de celular. Ok. Muito obrigado, hein? Boa sorte aí pra vocês. Obrigado. Canal Farina. Grandes novidades. Aqui você vende óculos. Vendo óculos, vendo relógio, né? Vendo as mochilas. Relógio. Vendo um pouco de vegetaria também. E aqui tem loja de eletrônico, tem loja de pescaria. Tem uma loja de pescaria também, com artículo de pesca. Tem loja com boneca, camisetas, tudo do que é moda masculina, né? Eu vou ver lá. Mas fica à vontade, tá? Deus abençoe. Obrigado, viu? Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Estamos em busca de novos vídeos pra vocês.